Essa batalha imensa, ela dissolve o herói, ela dissolve o herói na loucura da guerra. Eu consigo dizer que a batalha, o episódio, foi atropelada pela guerra, mas é o herói, é o grande coletivo. E esse herói coletivo, ele mesmo é um herói, ele está, não, não está aqui, pensei que estivesse trazido, mas ele é um pouco como o personagem do estandar, querendo saber se a guerra era a batalha mesmo, de batalha ou não, porque é uma tal profusão, uma tal bagunça, um tal massacre coletivo. O pintor se colomba aqui no meio, aqui, não dá para vocês entenderem, mas aqui tem um retrato, um retrato do próprio Pedro Américo, com um olhar de louco, com a única baioneta que está sangrando. Você vê que está bem no centro, no meio do quadro, no centro, no meio. E que, na verdade, isso aqui faz parte da natureza de um grande, grande turbilhão. E um turbilhão que ultrapassa o herói. Quer dizer, é interessante, porque Pedro Américo, que era um intelectual, que foi defender uma tese de filosofia, que escreveu a romance, que tem uma ideia, tem uma ideia sobre a questão da batalha, contrapassando as intenções da ilustração, da celebração do herói. Celebração que ele faz aqui, que ele faz com independência ou morte do... O que é o Museu de Pianca? Uma outra reação extraordinária a esses processos de... A esses processos de... Abalo do gênero, do gênero, do gênero, da história, é extraordinário. Um quadro absolutamente fantástico. É o quadro, a passagem do Maitá, que estão vendo que tem 2,68 m por 4,35 m, no Museu Histórico Nacional. E o Vitor Meirelles, que é uma batalha naval, o Vitor Meirelles faz um quadro que é um conjunto de manchas, é um conjunto de um quadro monocromático, com manchas de luz. Isso aqui que é o fogo, isso aqui que é a lua, as fumaças. O Gonzaga Dudley lembrou o Turner, em relação a esse quadro. Ora, o Turner nunca me comprou um quadro desse tamanho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a ideia da descrição da batalha sumiu completamente para um exercício, que é um exercício histórico, de altíssima qualidade. É um dos quadros mais fascinantes, eu acho, da produção da pintura brasileira, mais originais, e que me parece também se inserir dentro da crise da pintura de história.